A ASUS acabou de anunciar em Taipei sua nova família de smartphones Zenfone 4, que tem seis aparelhos novos. Mas na verdade não são seis, são só três, com que tem versões mais básicas e a versão Pro, que é um pouquinho mais poderosa. O Marcel Campos, que é o Head Global de Conteúdo Móvel da ASUS, veio aqui na redação do TecMundo para mostrar essas novidades para a gente e explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas, com a condição de que a gente não soltasse esse vídeo antes do anúncio oficial. Então vamos agora para os aparelhos. Além do modelo principal, que chama só Zenfone 4, a nova família também vai ter as linhas Max e Selfie, e cada um desses três vai ter uma versão Pro. O mais básico deles é o Zenfone 4 Max, que vem com o diferencial de ter uma bateria monstruosa de 5.000 mAh e que tem capacidade de carga reversa, o que quer dizer que ele vai permitir que você use o celular como um powerbank para recarregar outros dispositivos. Depois dele vem o Zenfone 4 Selfie, que chama a atenção por trazer um sistema de câmeras duplas frontais. Nessa configuração, uma das lentes serve para aumentar a qualidade das imagens, enquanto a outra oferece um ângulo de visão maior para facilitar fotos em grupo. Ou então para aquelas selfies em que você também quer que a paisagem apareça no fundo. E falando da lente que é voltada para a qualidade das fotos, ela funciona com um sensor de 12 megapixels, que consegue usar a tecnologia dual pixel da ASUS para produzir imagens de 24 megapixels. Isso é possível porque o sistema usado pela ASUS para o foco automático deixa livres os pixels que seriam utilizados para focar as cenas, e aí eles também podem servir para capturar a luz. É como se o celular tirasse duas fotos diferentes e juntasse uma com a outra para criar um resultado melhor. Além disso, a ASUS está falando que o Zenfone 4 Selfie é o primeiro celular do mundo a conseguir fazer vídeos em 4K com a câmera frontal. E o terceiro modelo básico é o próprio Zenfone 4, e sobre ele a gente tem mais alguns detalhes. Ele chega com um design um pouco mais caprichado, mesmo sem ser na versão Pro, isso inclui os círculos consensicos típicos da ASUS na traseira e uma câmera dupla traseira sem qualquer calombo, entre alguns outros detalhes. Outro ponto legal é que ele vem com som estéreo, graças ao trabalho conjunto de um alto-falante frontal e de um outro que fica na parte de baixo do celular. Além disso, a qualidade de reprodução do som por fone de ouvido também foi melhorada com o uso da tecnologia DTS. A diferença entre os três modelos de base e as versões Pro envolvem vários elementos. O mais fácil de perceber é o design, que nas variantes Pro tem um acabamento bem mais premium, incluindo metais e alguns outros materiais. Outras coisas que mudam entre os aparelhos de base e as suas versões Pro são o processador, que fica mais poderoso, e as câmeras, que são um pouco mais avançadas. Além disso, dependendo da variante, a versão Pro pode até ter uma tela um pouco melhor. Entre os três modelos básicos, o Zenfone 4 é o único que vai ter duas opções com especificações diferentes, além do modelo Pro. Uma delas vai vir com o processador Snapdragon 630 e 4 GB de memória RAM, enquanto a outra vai trazer o Snapdragon 660 e 6 GB de RAM, e a bateria vai ser de 3.300 mAh para as duas. Segundo o Marcel Campos, essa versão um pouco mais parruda do Zenfone 4 vem para preencher uma lacuna do mercado entre os celulares intermediários e os top de linha, e vai ter um desempenho tão bom que vai fazer você se perguntar se realmente precisa de um processador da série 800 da Qualcomm. Eita afirmação de resposta, hein? E se mesmo depois de ouvir isso, você ainda decidir que quer sim um smartphone top de linha de verdade, então a Asus preparou o Zenfone 4 Pro para você. Ele vem com processador Snapdragon 835, tela Super AMOLED com resolução Quad HD e zoom ótico de até duas vezes no sistema de câmeras duplas na traseira, que nesse modelo voltam a saltar um pouco para fora da carcaça do aparelho. Aliás, o Zenfone 4 Pro é o primeiro celular do mundo a vir com três sensores fotográficos da Sony. Uma coisa legal é que todos os membros da família vêm com um sistema de dual câmera, que fica na frente, no caso do Zenfone 4 Selfie e do Selfie Pro, e na traseira nos outros quatro. O sensor biométrico também mudou de posição, deixando a parte de trás dos aparelhos e indo para frente deles. Além disso, ele também funciona como botão Home. Ah, e os botões de navegação agora são retroiluminados para a alegria geral da nação. Todos esses celulares vão receber a ZenUI 4.0, que é a nova versão da interface que a ASUS escolheu para os seus celulares Android. Uma coisa que o Marcel Campos destacou sobre o software é que a empresa resolveu trazer a menor quantidade possível de aplicativos pré-instalados de fábrica, mantendo só o que fosse essencial. Ou seja, chega daquela história de vários aplicativos redundantes que não podem ser deletados. O representante da ASUS também falou para a gente que várias animações desnecessárias foram removidas da ZenUI, o que torna o funcionamento do sistema bem mais leve e ágil. Praticamente todas as versões do Zenfone 4 vão incluir um case protetor dentro da caixa, com exceção talvez aí do modelo Max, que ainda está sendo avaliado nessa questão. De acordo com o Marcel Campos, essa decisão foi tomada para facilitar a vida das primeiras pessoas que compraram os celulares, que normalmente teriam dificuldade para achar os cases para vender. Por enquanto, o representante da ASUS falou para a gente que a empresa ainda está estudando se vai ou não trazer todas as seis variantes do Zenfone 4 aqui para o Brasil. Como a ASUS tem um bom prazo antes do lançamento, ainda vai levar um tempinho até que eles decidam quanto cada modelo vai custar por aqui. Em todo caso, a expectativa é que as melhorias tecnológicas façam os aparelhos ficarem mais caros que as gerações anteriores. E sobre a data de lançamento, a única previsão que o Marcelo deu para a gente é que os aparelhos devem chegar aqui por volta de outubro. E aí, o que você achou da família Zenfone 4? Qual dos modelos que você curtiu mais? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Aproveita para deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia. E também clica no sininho para receber uma notificação sempre que a gente tiver algum vídeo novo por aqui. Por enquanto é isso e até a próxima!